Procurei e encontrei meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro no outono, quer ser meu par, procure entender porquê Eu sem você já não dormo, nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Procurei e encontrei meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro no outono, quer ser meu par, procuro entender porquê Eu sem você já não dormo, nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena E vai valer a pena mudar essa cena de diffusion E vai valer a pena mudar essa cena E vai valer pra rádio, amor o tempo inteiro E vai valer a pena mudar essa cena com o tempo inteiro